O casal R.R. está junto. Hoje em família R.R. Olha que lindo. Aê! A curiva está bonita. Fechão da Alice. Bom dia amigos. Hoje vocês vêm com a gente. Mais uma aventura aqui. Pesqueiro Madrid. Aqui em Campo Grande mesmo. Seguir rumo. A próxima aventura aí. Hoje a gente está aqui. Rose. Alice, Leandro, Jaslin. Alice faz dias que não vinha nas aventuras também. Agora vamos novamente aí com vocês. Vocês com a gente. Mais uma aventura. Pegar os brutos. Hoje vai ser grande. O Leandro até já falou que vai pegar um... O mínimo cinco quilos. Beleza. E você, Jaslin? Dez. Alice? Dez. Nem lambari? Vai sim. Quero ver se não pegar peixe hoje. Vamos que vamos, galera. Rumo aos brutos. Agora falta pouco. Amigos, chegando. Eu pesquei muito ali. Muito grande. Mato Grosso do Sul. Primeira vez que a gente vem aqui também. A gente vai conhecer. Esse aqui é um peixe bom. A gente tem peixe. O casal R.R. está junto. Hoje a gente é família R.R. Olha aqui. Estrançado. Paracá está belíssimo. Lá embaixo parece que tem um riozinho. Olha que top das galáxias. Vamos parar aqui e ir lá conversar com o pessoal. A gente acabamos de chegar aqui no Pesqueiro Madrid. Todo mundo faceiro. Quer pegar os peixão. Daqui a pouco a gente já volta. Com o acampamento pronto lá. E o casal novamente na área. Pegar aquele dourado hoje. Né, Alice? É. Agora vamos fazer aquela aposta. Quem que vai pegar o maior hoje? Eu vou pegar o maior, Tia. Beleza. Ó. É o menor. Alice está desanimada agora. Daqui a pouco quero ver ela tirando o bruto lá. A galera chegando aqui no lago do Pesque Salt. Eu já tenho uma família pescando ali. O lugar é muito gostoso. Muita sombra. Gostando dele, achei muito incrível. Muito incrível, bom, né? De que a pouco vamos tirar os bruto aí. Peixe de 10 quilos ainda. Olha o cheiro de peixe. Amigos, já estamos aqui. Leandro já está treinando. Jazmão glamourosa. As traias já estão aqui. Já vou montar. E vamos em busca dos monstros. Aí, galera. Deu certo. Olha aqui. Olha só. E hoje sai o bruto, hein? E hoje sai peixe, pessoal. O cara pegou lá também, ó. Existe. Gente, tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Corre, gente. Corre, gente. Corre, gente. Vai aparecer, cara. Vem. Deixa essa varia aí. É isso aí, gente. um dois o passarista dele, gente o gerro está prendendo, pessoal o gerro está prendendo, pessoal o gerro está prendendo, pessoal que emoção, pessoal e olha o balanço da água e aí, Leandro, está feliz? olha lá, gente olha lá eu quero oferecê-lo eu quero oferecê-lo eu quero oferecê-lo para um amigo meu Luiz Albano ofereceu para meu amigo Luiz Albano com esse lindo peixe um parkour maravilhoso vamos soltar, vamos soltar a Juliana por favor vai lá foi com a vida foi eita isso me deu trabalho agora vai dar e aí, pai? vai sair um monstro vai sair um monstro Vez da Rose ai quer aquecer não vamos pegar a ribota você perde a Rose não tem muita prática ainda com a carretilha calma calma deixa ele pensando calma calma a hora que ele tomar ele vai segurando a ponta da varinha calma aí você tira a mão da maçaneta e vai na varinha aí isso calma aí que agora ele vai de novo vai embora calma é um uma o esse é o bruxo é Ravi oi oi Guia de peça com a Leandra ou a Celina. Nossa! Não deixa a linha pegar na beira. Vai mais pra frente. Aí, calma. Isso, só segura, só firme. Isso, com calma, calma. Ele cansar eu, ele tá cansado, desculpado. Ai! Aê! Rosé, Rosé. Calma aí, põe aí. Não, no chão. Põe na grana aqui. É bonito, não é? É, amarelão. Dourado, gente. Ó, ó. Um pra tudo. Tá gravado, espera, meu. Aí. Uhul! Parabéns, esse tá bonito. Olha, lindão. Amarelo esverdeado. Aê! Show, velho. Arroz! Bonito, vamos tirar uma foto. Pronto. Vem pegar. Alice vai pegar. Aham, eu tô. Alice deu um abraço. Olha aqui. Fotinha. Aê. Pronto. Pronto. Agora é a soltura. Tirou uma foto? Vou tirar uma foto da senhora só. Pra lá. Pra lá, não é foto melhor? Ah, que caralho bonito. Assim? Isso. Cobou. Agora soltando o peixe. Agora vai pra vida, ó. E aí? Mais um, galera. Mais um, galera. Um bruto, gente. Já levou linha pra caramba. Guilherme, tenta tirar a foto assim. Só a festa. Não vai danalinha. Aí. Que é? Tá bruto, gente? É? Cara, é quase que levou. Olha. Quase que levou a varinha. Olha o que é que é. Tem que pegar a varinha aqui. Tá com? Olha o que tá. Olha o que é o velhinho pra caramba. Mais uma hora, tá? Tá. Não, não tem o que é ele. E aí amigos, aqui é um pesqueiro madrid, muita emoção, um atrás do outro, vai estar tudo lindo, mostra, olha, vai lindo, eita, olha, ele não deu nem sinal de, cansou ainda, vem aqui, e tá vindo, olha a bolinha aqui ali, meu Deus, olha a onda que tem, chora, bebe água, olha só, ele vai aparecer, levou já, meu Deus, tá vindo, cara, esse é mais de seis filhos, muito brilhante, Alice, tá vindo, vai, vamos nos preparando para pegar, olha a varinha já, foi de novo, oi, oi, pode ser peixe de fogo, gente, tá muito violenta? muito, ele é assim do seu trabalho, e aí, oi, meu Deus, olha onde, olha onde, fica amadrimos, essa moça, já é maluco, a outra, do que eu da vinhagem, oi, olha a varinha, do que eu pegando ali, olha a varinha, gente, coisa, Vem aqui, Vitor. Larga o negócio e enrola ali. Momento de tensão. Olha a onda que está fazendo ali, Vitor. Talvez a bola esteja atrapalhada. Está parecendo ela, Vitor. 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 Olha aqui, ele já está parecendo, parece. Agora ele começou a crescer. E olha que a bolinha vai atrapalhar. Olha que lindo, Vitor. Parece que ele é laranja. Será que é o Nemo? Olha que lindo! Será que é o Nemo? Olha a onda. Olha a onda, Vitor. Eita, gente! Jesus da Glória. Misericórdia! Uau! Isso me deu trabalho. Isso me deu trabalho. Isso me deu trabalho. Eita, peguei. Olha. Caraca! Espera aí, não tira tudo a rede não, senão ele escapa. Quer pegar? Meu Deus. É gordo? É gordo? É gordo? Uau! Estou tirando foto e filmando. Que lindo! Quer segurar ele ali? É do tamanho da Alice. Alice, segura. Fica do meu lado aqui. Isso aqui é para os nossos mil inscritos, amigos. Que lindo! Fica do meu lado, gente. Esse é para vocês. Segura direito. Olha o tamanho. Segura direito. Olha o tamanho. Será que vai cair de abaixo? Pronto. Foi. Olha o tamanho. Agora vai soltar. Vamos soltar. Grande. Do tamanho de um violão. Vamos lá. Vamos soltar. Vamos soltar. Demorando isso. Foi. Foi para a vida. Foi para a vida. Uau! Que lindo! Então, é uma boia chique. Aí. Põe. Segura só agora. Calma, Rodrigo. Ó. O que a saiga é para cuidar? É fácil. Fecha. Acha. Está cansando. Bem, já está. Tá cansando. Eh! Ó. 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 Eita, rapaz Esse aí tá pulando Aí galera, mais um pra vocês Nossos mil amigos Vou fazer uma panorâmica Agora a gente vai fazer aquela foto Para Liz, para, você não aguenta ele Para Ai, que nojo Olha pessoal, depois que termina A gente nunca vai deixar o lixo Vamos catar tudo Tem sempre que reservar limpo Hoje, olha Um monte de lixo aqui Vamos catar tudo Tem gente que não está Vamos fazer a nossa parte Eita, rapaz